Fala galera, Zark Souza na área, muito obrigado por estar aqui. Música ao vivo do zero avançado, vamos para mais uma parte? Digamos que aqui foi o local escolhido para você fazer a sua apresentação, ali estão os equipamentos. Quem não assistiu as aulas anteriores, em algum lugar aqui desse vídeo, você vai conseguir assistir. Bora lá? Deixa as suas coisas perto. E já vai aquecendo a sua voz, né? Se quiser fazer barulho... Beleza, chegou com as suas coisas no lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é energia elétrica, né? E testar a energia. Não adianta nada você montar tudo, depois a energia não funcionar. Digamos que você vai tocar aqui, e a tomada está lá longe, né? O que você vai fazer? Vai deixar aqui o teu ponto de energia, e já vai procurar onde está a tomada. E vai testar. Para testar, ou você pega um equipamento que tenha luz, né? Vai você ligar para ver se acende, daí está funcionando. Ou o mais indicado ainda, é pegar a tua chavinha de teste, e colocar lá para ver se está funcionando, e você já vai ter certeza da energia, né? Estou na tomada funcionando? Beleza. Vai tentar deixar o cabo o mais escondido possível. Olha uma dica legal. Esse aqui se chama fita larga. Se você não tiver fita, essa fita, tenta usar o case do teu violão, ou alguma coisa, para deixar o fio solto ali para ninguém tropeçar. O fio já não vai atrapalhar ninguém, e ninguém vai ficar tropeçando, para atrapalhar a tua apresentação, e desligar teus equipamentos. Eu sempre levava um tapetinho para tocar, para ficar mais bonito, e não ficar muito fio aparente, né? Pedestal. Gostava de tocar em pé, galera. Porque eu fiquei muitos anos tocando em banda de baile, né? Então a gente fazia 4 horas, 5 horas de baile. A vantagem de tocar em pé, é que você não precisa ficar levando banquinho, e nem ficar pedindo, né? Para o contratante, para o dono do placar, porque você tem banquinho para emprestar, né? E às vezes é um banco feio para caramba, né? Que esse bancão amarelo. Caixa de som. Uma coisa legal de caixa de som, é você ter duas também. Muito tempo na minha carreira, eu levei duas caixas de som, porque já aconteceu de estragar a caixa, e eu tenho que sair atrás de alguma aí na loucura, né? Se você conseguir levar duas para o teu show, é bom. Deixa uma lá no carro, monta uma, e se precisar, o monte as duas, ou deixa uma de retorno para você. Então caixa de som nunca é demais. Só que às vezes não cabe, né? Porque às vezes você não tem grana para ter duas caixas. Mas se você puder guardar uma grana, no decorrer das tuas apresentações, leve sempre duas caixas de som. ativas, porque é muito importante. Se a tua caixa não for bivolt automático, confira aqui, tá bom? Se está 110 ou 220. O que acontece? Em muitos lugares, que são lugares grandes, é legal você usar o pedestal de caixa, né? Para o som se expandir. Agora, se for lugar que pede um som mais baixo, mais ambiente, assim, pode deixar a caixa de som virada para você, porque daí você não vai ser prejudicado por conta do som baixo, porque você vai estar se ouvindo. Se não querem ouvir lá para trás, né? O problema daí é deles, já não é teu. O importante é você se ouvir para ter um bom retorno. Tá bom? Vamos fazer de conta que é um lugar grande que você quer que o som se espalhe. Agora vamos para a parte de cabos. Presilhas de velcro, você encontra em ódio de material de construção ou em ódio de música. Isso aqui é bom para você prender os fios e não ficar aquele monte de fio aparecendo. Ligou. Caixa de som. Vai ter que ir um cabo para a caixa de som, né? Então você já deixa o cabo ligado lá e deixa só a ponta aqui para você usar depois. Eu ligava também a voz no meu pedal e esse pedal ia para a caixa de som. Já liga o que vai na caixa de som. Passa o cabo certinho e deixa a ponta aqui separadinha. Aí ele fica bonitinho. A caixa de som já está ligada na energia e já tem o cabo que vai para o violão e o cabo que vai para a voz. Já está tudo separadinho aqui. Microfone. Eu uso um pedal para a voz. Fio bem esticadinho. Bem organizadinho. Aqui foi lá para a caixa de som. E agora daqui para o microfone. Em outro vídeo eu falei que é bom ter um cabo grande para o microfone. Por quê? Porque às vezes você vai tocar em uma empresa e daí vai ter alguém que quer falar algumas coisas, né? Quer cantar parabéns, quer fazer uma homenagem, quer falar com os funcionários. Daí para ele não ficar aqui em cima de você, né? Às vezes dando microfonia. Deixa o cabo grande. Deixa embaixo aqui do pedestal. Bem enroladinho, não fica feio. Acessórios que você usa, né? Pedra de boca, casu, isso é que eu usava nas pernas. O cabo do violão já está aqui, mas eu uso um pedal para o violão. Ele vai sair para a caixa. E daí do pedal tem que ter um cabo para o violão. O plug do violão eu gosto assim. Para quando você vai colocar no chão, colocar o violão no seu suporte de chão, o cabo pode quebrar. E aqui não. Aqui ele já está na posição certa. Certifique-se de que os volumes estão todos no zero, tá? Para quando você ligar não ter surpresa. Então esse é o cabo do violão, já fica aqui no cantinho para ele. E como eu uso o pedal para a voz e pedal para o violão, eu preciso de duas fontes, né? Eu sempre levo quatro, duas sobrando. Fazer toda a parte de tomada ligada, certifique-se de que está tudo no mínimo, volume zero. Agora você pode pegar o violão. A vantagem de ter um case assim, digamos bonito, é que você pode colocar no teu cenário, né? Pode colocar atrás para esconder fios, pode colocar aqui na frente, ou pode colocar aqui para esconder o fio da energia. Já se acostume com as piadinhas, né? Quem é o cantor? Você vai tocar, você vai tocar pra voz, né? O que você canta? Não seja grosso, tá? Não vai falar, eu canto música. Alça. Se der microfone, você pode colocar esse aqui no teu violão. Capotraste. Bateria sobrando, corda sobrando, cabo sobrando. Ó, colocou aqui, já escondeu o fio. A mesma bolsa que eu usava para carregar as coisas, eu já usava para deixar em algum lugar aqui, se precisar esconder algum fio, ou para me facilitar, colocar uma vezinha de som, colocar uma água. Geralmente as pessoas vão encher de pedido musical aqui. Vão acabar com os guardanapo do lugar. E se você gosta de colocar sentado, agora é hora de colocar o banquinho ali, ou ficar pedindo, né? Você tem um banquinho, moço? Você sabe onde eu consigo um banquinho? É meio chato essa situação, né? É bom você ter o teu. Como eu sempre falo, leve bateria sobrando, porque é ruim também você chegar pedindo bateria, para as pessoas, ah, cara, acabou a minha bateria, sabe que você não tem uma? Vou ter que ir em uma farmácia, no mercado, procurar de última hora, é ruim. Então tenha sempre baterias novas, guardadas. Deve que você afina o teu violão, afina ele desligado, tá bom? Porque ninguém merece ficar ruim de você afinar o violão com caixa de som ligada. Certifique-se de que está tudo desligado por aqui, violão zerado, tudo zerado, para não dar problema, né? Para não sair aquele barulho, mas você está todo mundo em você. Caixa de som no volume médio, caixa de som ligada. Liga o microfone, zerado, e vai aumentando aos pouquinhos. EI, 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 som. Violão. Vai aumentando aos pouquinhos. Sabia que você pode ligar um fone de ouvidos, nos teus equipamentos, e passar o som, sem ficar EI, EI, som. Um, dois. Isso incomoda, né? Se você quiser, você pode ligar um fone de ouvido e passar o som só para você, que a hora que estiver legalzinho, você vai para a caixa de som. Agora é hora de tocar, está prontinho o equipamento, né? Sempre com antecedência, você já montou aí, ideal. Com meia hora, antes de começar o evento, é bom ter o equipamento que está todo montado, já tudo certinho. Agora, o que você faz? Desliga tudo, dá um mute em tudo. Lembra que eu falei da vantagem de ter um pedestal de chão para violão? Com o cabo naquele formato de L, que agora você vai colocar aqui no chão, não vai quebrar o teu cabo. Muito cuidado com pessoas vindo pegar os instrumentos, querendo usar. Explique sempre com educação, que não é que você tem ciúme das coisas, é porque pode quebrar e prejudicar a tua apresentação. Você não tem onde comprar outro, né? Você não tem onde comprar outro violão agora, outro microfone. Vocês acharam que era só tocar, né? Ainda não, gente. Tem muita coisa para acontecer. Eu sempre falo, música não é só ligar e tocar. Existem muitos detalhes que eu vou passar para vocês que eu vivi tudo isso durante esses 20 anos de música ao vivo. Lembra que eu falei que é bom você ter uma roupa no carro, né? Para você se trocar? Porque agora você é um artista, você tem que se transformar. O cara que montou aqui, para quem está olhando ali, é uma orelha seca. Agora você tem que incorporar o artista, lembrando que o artista não é melhor que o orelha seca, ele é diferente, né? As pessoas querem assistir um show, uma apresentação, e para isso precisa do quê? De um artista. Então você tem que se transformar. Agora, coloca alguma coisa, um chapéu, um boné, uma touca, uma pulseira, uma outra roupa, e venha para o teu show. E nesse decorrer, tem muita coisa para te ensinar. Por exemplo, vai vir gente pedir música, vai vir gente pedindo para baixar som, vai ter o teu intervalo, vai ter gente falando para você anunciar o carro, porque o carro ficou com o rito aberto, avisa a pessoa falando que o filho dela está perdido. Fala galera, sejam bem-vindos. Fala de amor, cuidado com essa rede, menina.